Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou recebendo a Viviane Kifuri aqui no nosso estúdio e também Maria Victoria. Daqui a pouquinho nós vamos saber o que esta menina faz. Eu fiquei muito feliz em saber a história dela. E nós vamos falar um pouquinho também com a Viviane Kifuri. Ela já esteve aqui no programa há poucos dias. E nós vamos falar, perguntar para ela como que tudo aconteceu. A amizade dela com a Maria e também um projeto lindo. Que vocês vão saber já já. Tudo bem Viviane? Tudo bem, obrigada pelo convite. Prazer em revê-la. Igualmente. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Tratamento? Continuamos. Continuamos. Segunda-feira você tem mais aplicação? Vamos começar pela amizade. Uma amizade linda que nasceu entre você e a Maria. Conta um pouquinho dessa história. Foi bem lítimo. Na verdade, a Iranete me convidou se eu gostaria de ser a personal style da Maria. E eu, na verdade, sabia quem era a Maria. E eu disse, a Iranete, eu não posso, eu estou com problema, faço quimioterapia e depois tem aqueles dias que a gente não fica bem, mas precisava me ocupar em alguma coisa. E ela conversou com a Maria, né? E a Maria, ela falou, olha Viviane, não vai poder ser a pessoa personal porque ela está doente. E a Maria disse, não. Ela pode sim. Ela tem que se ocupar. E as pessoas que fazem esse tipo de tratamento, elas precisam de mais atenção e sim ocupação. E aí foi quando a gente se conheceu, assim, online, né? Conversamos, e às vezes ela liga, a gente conversa, né? E surgiu da ideia do projeto do lencinho. Então, quer dizer que o projeto, o lencinho, surgiu, na verdade, vocês duas. Nós duas, isso. E é os lencinhos que vocês estão usando e que levam o nome de Maria Victoria. É, isso mesmo. Me conta um pouquinho mais desse, a história desse lencinho e para onde que vocês vão levar esses lenços? Bom, é... Ou vocês vão distribuir para as pessoas usarem para também uma identificação? É, a Maria vai falar um pouquinho, né? Do que ela pensa no futuro dela profissional, né? E o que ela quer, o intuito desse lencinho. Ótimo. Ela se comoveu, né? E ela sempre pergunta, hoje mesmo, ela perguntou o que que sente, como que é a quimioterapia, como é esse tratamento, né? E ela vai falar, eu gostaria que ela falasse, porque ela vai dizer por que que ela também quis esse lencinho. Então, nós vamos ouvir a Maria Victoria. Tudo bem, Maria? Eu, primeiramente, queria te entregar esse presente. Ah, já estou ganhando presente de chegada, hein? Ah, o lencinho. O lenço do projeto. Isso. Que show. Muito obrigada, que Deus o abençoe. Fala um pouquinho de você. Você está despontando para o mundo artístico. Isso. Eu já ouvi falar que você canta muito bem. É verdade? Desde que eu vim, eu comecei a cantar, pelos meus sete, oito anos, eu comecei a cantar. Aí surgiu a paixão pela música e agora a minha produtora artística me descobriu e eu estou muito feliz com a Iranete Araújo. Estou muito feliz com essas coisas que estão acontecendo comigo e queria agradecer a todos. É, a Iranete, ela é produtora artística, professora e coreógrafa, né? E ela está cuidando direitinho de você, porque ela é cheia de experiência também, né? Experiência é o que não falta no mundo artístico. Isso é muito bom. E daí, ela te descobriu? Isso. Foi ela. E como que ela te descobriu? Através de vídeos, cantando, por minha mãe também. Aí, elas duas entraram em contato e começaram a conversar. Aí surgiu essa amizade e agora hoje a gente está aqui. Agora, você tem que idade? Onze anos. Onze anos. E está estudando. Bom, lógico, por motivo da pandemia, não. Mas como que você faz para conciliar as duas coisas? Você já está viajando por motivo da tua carreira? Viajando ainda não, mas quando passar essa pandemia, com certeza a gente vai. Você já cantou, assim, em ambientes, é claro, antes da pandemia, tá gente? Porque ninguém está fazendo festa. Mas você já cantou, assim, para bastante pessoas, assim, um público legal, para um almoço, um jantar, uma coisa assim. Aniversário, casamento, já? Eu canto em casamento direto. Espeita, Nilce. Isso é muito bom. Agora, esses lencinhos, Maria, o que vocês vão fazer com esses lencinhos? O projeto desses lencinhos é distribuir para as pessoas que têm câncer e estão fazendo tratamento, estão lutando e a gente quer distribuir esses lencinhos para essas pessoas. E quando eu ficar famosa, eu queria ajudar o hospital do câncer, as pessoas. Com certeza, gente, eu acho muito lindo isso, muito bonito mesmo, porque por mais que o médico se dedique, né, Viviane, num paciente com câncer, o médico faz a parte dele, mas tem a outra parte, né, Maria? Sim. Do carinho, da atenção, uma boa alimentação, como a Viviane fala, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte. E eu vou torcer que você faça muito sucesso, mas muito sucesso, e que você abraça essa causa de uma forma muito especial. Tanto que o lenço, o lenço tem o nome dela, Maria Victoria. Achei lindo, lindo. A cor eu gostei também. Muito bacana. Você gostaria de deixar algo mais para as pessoas, a respeito de você? Queria mandar um beijo para elas que estão assistindo em casa. A sua mãe e seu pai? Isso, também, mandar um beijo para eles e para todas as pessoas. Os teus pais te incentivam na música? Muito. Mas como que você, assim, começou a cantar? Simplesmente começou a cantar? E daí as pessoas falam assim, nossa, Maria, como você canta bem. Alguma coisa assim, porque geralmente os amigos falam isso, né? Sim. Quando eu comecei a cantar, eu comecei a fazer aula de canto, era um toquinho de gente. Aí eu comecei a... Os pais investiram em você, então. Aí eu comecei a evoluir, evoluir e hoje eu estou aqui. Gente, 11 anos. 11 anos. E uma voz linda. Para a tua idade, uma menina alta. Eu estou observando, assim, que você está bem maquiada. Quem que te maquiou? Quem que te vestiu? Eu também queria agradecer a Laís e Caroline, lá do Espaço VIP de Moreira Salles. E a Fábia, que me deu esse look lá da loja de Lely. Você vai cantar agora? Vou. Vai? Então nós vamos ouvir trechinhos da música dela. Sempre ouvi de tudo, mas nunca senti nada, não me apegava nas palavras. Toda música pra mim era igual, isso até a gente virar um casal, agora é tudo diferente. Qualquer canção de amor tá falando da gente. Se procura, cê acha a nossa história no repertório de alguém. Antigamente eu só dançava, hoje eu reparo na letra também. Se procura, cê acha a nossa história no repertório de alguém. Antigamente eu só dançava, hoje eu reparo na letra também. O amor tá de parabéns. Sempre ouvi de tudo, mas nunca senti nada, não me apegava nas palavras. Toda música pra mim era igual, isso até a gente virar um casal, agora é diferente. Qualquer canção tá falando da gente. Se procura, cê acha a nossa história no repertório de alguém. Antigamente eu só dançava, hoje eu reparo na letra também. Se procura, cê acha a nossa história no repertório de alguém. Antigamente eu só dançava, hoje eu reparo na letra também. Se procura, cê acha. Se procura, cê acha a nossa história no repertório de alguém. Antigamente eu só dançava, hoje eu reparo na letra também. Se procura, cê acha a nossa história no repertório de alguém. Antigamente eu só dançava, hoje eu reparo na letra também. O amor tá de parabéns. Caracas, maravilhosa. Se procurar, acha. Então nós já achamos. Muito bom ouvir. Eu não sei como que vocês ouviram ela em casa. Mas aqui, nossa, é uma voz linda, uma voz abeludada, gostoso de ouvi-la. Muito bom mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. Você pode cantar o refrão de uma outra música? Pode? Vou cantar uma do Gustavo Lima, Zé da Recaída. Então tá, pode ficar sentadinha. Agora, como diz, é sem molho. Agora é no sequinho. Pra gente ouvir bem o tom da entonação. Isso tudo é muito importante, né? Pra alguém que está começando. E ela tem tudo isso. Então vamos lá. Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí. Se salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo você me chama de benzinho. Atende aí. O Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí. Se salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo você me chama de benzinho. Atende aí. Gente, achou. Nossa, Iranete, parabéns, viu? Um grande achado, vamos falar assim, tá? Os pais, qual são os nomes dos pais aí que estão todos longe de mim? Daniele. E o Marcelo. Daniele e Marcelo são os pais da Maria Victoria. Aqui é todo mundo longe, né? Um do outro. Mas eu estou muito feliz em ouvi-la. Eu tenho certeza que você é um sucesso já, né? É que você tem um caminho longo pela frente, está começando. A música é linda, maravilhosa. Eu gostei muito. Eu tenho certeza que você agradou o pessoal de casa também. Nós aí que estamos pela Rede TV Sul. Que já estamos assim, ó. De Mato Grosso, Estado do Paraná. Tudo já acompanhando o seu sucesso. Você tem algum agradecimento? Fique à vontade. Queria agradecer as pessoas que estão em casa me assistindo, a minha família. E mandar um abraço e um beijo para eles. Ótimo. Então, tá bom. E sucesso para você, Maria Victoria. Muito obrigada. E parabéns para um projeto tão lindo. Uma menina de 11 anos, ela e a Viviane, juntas, com este projeto do Lencinho tão lindo. E que também dê tudo certo. Toda a saúde do mundo para você. Observo que a Viviane está bastante forte a respeito do tratamento. Que Deus o abençoe grandemente. Obrigada também. E sucesso, tá? Sucesso nessa jornada aí também. Algo diferente e algo que você sabe fazer. Que Deus o abençoe. Obrigada. Eu quero também aqui agradecer, né, a Iranete Araújo. Porque ela sempre está acompanhando, né, o pessoal acompanhando a Viviane, acompanhando a Maria Victoria. E ela tem a produtora. Então, ela está aí dedicando o tempo dela para o sucesso da Maria Victoria. Obrigada. 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 Obrigada.